Ah, bom, eu achei que você ia falar que o episódio ia sair depois e o Cruzeiro voltasse mais para a Série A. E talvez seria só 2025, né? Não, não brinca, não. Não sei como vai ser, mas no mínimo ano que vem, né? Eu já estava até olhando se ia ter Mundial de Clubs ano que vem, porque eu acho que o Cruzeiro vai levar a Copa do Brasil esse ano. Um monte de gente, um monte de time já saiu fora. Oi, gente, tudo bom? Estamos começando mais um episódio do Papo no Café. Eu sou a Manuela, eu estou aqui no estúdio da Iniciativa FIS. Eu sou o André Baralai, estou no estúdio da Iniciativa FIS em algum lugar dos Estados Unidos. Hoje estou em Boston. E hoje, nosso... Eu ia até fazer uma introdução, mas eu vou falar o que eu falei hoje no almoço. De alguma forma você é da família da Iniciativa FIS. Com esse sobrenome, Icaro Vilar, de alguma forma você é e você não sabe. Oi, tudo bem? Tudo bem, Manuela? Tudo bem, André? Às vezes eu estou até no estúdio da Iniciativa FIS aqui em Ribeirão Preto e não estou sabendo. Vai que vocês se encontraram aí, vai que vocês se encontram em uma área biológica com o Dr. José e o Rodrigo? Eu estava conversando com o Rodrigo justamente isso, para saber de onde veio o vilar dele. Não é um sobrenome muito comum aqui no Brasil. Então, eu acho que se a gente aprofundar um pouquinho, vai chegar para o Rodrigo é meu primo, meu tio. A gente tem parentesco. Com certeza. A gente já teve um episódio familiar aqui. A gente teve um episódio familiar com o Balalai e a prima. Minha prima veio aqui, a Isabela Balalai. Que a gente descobriu que não é Balalai, é Balalé. Que é Balalé, exatamente. Icaro, como nós falamos um pouquinho antes, a gente tem algumas perguntas e eu não te apresentei, eu não falei seu currículo, sua biografia e nada sobre você, porque eu gostaria que você se apresentasse e contasse para a gente um pouquinho de quem é o Icaro Vilar. Não, bacana, gente. Primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês no Papo no Café, iniciativa FIS. Icaro Vilar Mota Guimarães, eu tenho um sobrenome pra caramba. E todos os sobrenomes são de origem ibérica. Então, Rodrigo, se você tiver também sobrenome do Vilar, for da origem ibérica, é muito provável que a gente tenha a mesma árvore genealógica aí. É de Portugal. É, o meu Vilar é da Espanha, na verdade, é da região de Corunha. Ah, legal. Mas o resto, Mota Guimarães, é ali de Portugal. Bom, eu sou o Icaro, vocês já apresentaram o meu nome, né? Sou Ribeirão Pretano de Ipatinga, Minas Gerais, então por isso o meu sotaque um pouco mais acentuado, né? E aqui em Ribeirão Preto, a gente gosta de brincar que é Ribeirão Pretano de alguma cidade, porque é difícil você achar quem é Ribeirão Pretano nato mesmo. É uma cidade que tem muitas faculdades e atrai muitas pessoas de fora para estudarem e depois para trabalharem. Então, eu estou quase fazendo 35 anos, eu passo agora daqui 10 dias, e eu vou passar mais tempo da minha vida morando já em Ribeirão Preto do que em Ipatinga. Em Ipatinga, para quem não conhece, é uma cidade do leste de Minas, fica a cerca de 220 quilômetros de Belo Horizonte, ou 6 horas, depende do que é. Hoje não dá para passar, hoje a estrada, ela não dá para passar por um desvio, mas ela teve uma queda de uma barreira lá. Vim para Ribeirão Preto em 2005, vim estudar, morei em Ipatinga minha vida inteira, até os 17 anos, até 2004. E em 2004, eu queria, estava na época do vestibular, eu queria muito fazer economia na USP, só que o ensino de, se tem Ipatinga, ele é mais voltado para o FMG, que é a Federal de Minas Gerais, em BH. Então, eu dei uma corrida no terceiro ano, para tentar passar logo em algumas matérias, e fiz um intensivão no Objetivo, lá em São Paulo. Então, fiz três meses, eu acho que esse intensivão que me possibilitou passar em economia, aqui na USP. Então, fiz fé, sou da gloriosa 14ª turma de economia aqui de Ribeirão Preto, a popular chiveco, como a gente gosta de falar. Todo mundo que fez faculdade pública tem esse amor específico pela sua turma, pela sua faculdade, assim, é um negócio meio doido, né? Ah, eu acho que todo mundo, eu acho que toda faculdade toda tem, todas faculdades tem. E é muito massa que aqui em Ribeirão, a gente tem essa coisa da faculdade pública, que já desperta um carinho maior, e tem a tradição das repúblicas também, aqui a gente tem muitas repúblicas em Ribeirão Preto. Então, um dos meus maiores feitos foi fundar, ser um dos fundadores, não fundei sozinho, da República Jabuti, que está até hoje aqui em Ribeirão. Daqui a pouco ela completa 20 anos aqui, três aninhos, ela completa 20 anos de existência. Ele fala até com o olho nos olhos. Não, esse negócio de repúblico... Não, esse pessoal tem orgulho de verdade. É, acho que eu sou de Londrina, no lado tem a mesma coisa, assim, cidade média, assim, que é polo universitário, Ribeirão, São Carlos, Londrina, Maringá, assim, ou ouro preto, assim, tem uma cultura, tipo, a cidade inteira agindo em torno disso, e as repúblicas, assim, tem, meu, décadas de existência, tem toda uma tradição, e vira quase que um alumni, assim, é muito massa, assim, é muito legal. É fraternidade. E a convivência em repúblico em si, ela traz alguns conhecimentos, traz muitos benefícios, né, em termos de relacionamentos. Acho que é o que você precisa mais desenvolver ao morar em república, é entender o outro da maneira que ele é, e beleza, vamos viver pacificamente, mesmo sendo diferentes, ou tendo, sei lá, algumas ideologias diferentes. O bem comum aqui é a república, é fazer a república prosperar. Muito legal. É, literalmente isso, né? Putz, eu acho que eu moro em república a vida inteira também. E depois que eu me formei, eu fui para São Paulo e morei mais um tempo em república não estudantil, morando com amigos, tem umas cinco, seis caras na mesma casa, assim. Cara, é o que você falou, é, você se obriga a conviver com pessoas que não têm nada a ver com você, e só que, assim, ninguém é dono do negócio, né, e você tem que, é quase que uma democracia de coalizão ali que tem que acontecer, senão não rola, né? É, e aí sempre tem um que fica responsável por algumas coisas. Eu era o responsável pelo financeiro lá da república, então eu que gerenciava as contas, contas que cada um tinha que pagar, etc. e tal. O seu primeiro estágio não remunerado foi na república. Na verdade, o meu primeiro estágio não... Não, meu primeiro estágio não remunerado, ele aconteceu lá atrás, nos anos 2000, mais ou menos, o meu pai, ele tinha, a minha família sempre teve negócios, o meu pai, ele tinha, tinha uma loja de imóveis em Serra, que fica na região metropolitana de Vitória. Então, todo mês, a gente saía de Ipatinga e ia para a Serra, porque ele fazia o fechamento mensal com o outro sócio dele. E eu acompanhava o meu pai nessa... A gente ia, todo mundo em família, obviamente, e aí sábado de manhã, o meu pai, ele ia para a loja para fazer esse fechamento e eu gostava de acompanhar ele por gostar de números, né? Sempre gostei muito de matemática e tal. Então, eu fiz o meu primeiro estágio em contabilidade, controle e fluxo de caixa ali na loja. Jamar Móveis, estou tentando lembrar o nome. Foi interessante, porque é uma adolescente, né? E por isso, depois veio a vontade em, ó, quero estudar a economia, eu acho que é isso que eu quero da minha vida, né? Então, eu comecei, comecei lá em 2000, 2001, foi quando o meu pai, ele fundou a, então, Clínica de Todos, que hoje chama Cartão de Todos. naquela oportunidade ele já tinha uma outra loja de imóveis também em Coronel Fabriciano, cidade vizinha a Ipatinga e eu trabalhava no período da tarde nessa loja. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu ia com a minha mãe para a loja justamente para fazer essa parte do controle financeiro, fluxo de caixa, controle de estoque e nas horas às águas, então, acabava de fazer meu trabalho, eu descia e aí ia brincar de ajudante, de montador de imóveis, eu e o meu primo que tem a mesma idade que é o que a gente gostava mesmo de fazer na loja, de montar os imóveis, sair para entregar, essa era a parte divertida. Mas aí já não era mais um estágio não remunerado, né? A gente era remunerado por isso, né? Porque eu tinha 13, 14 anos, meu pai nunca foi da galera da mesada, né? Então, quando ele implantou a mesada lá em casa, a mesada era de acordo com a idade de cada um. Então, eu com 13, 14 anos ganhava 13, 14 reais por mês. Não dava para fazer muita coisa com 13, 14 reais por mês. Então, por isso, comecei a trabalhar na loja também. Então, tem louco, já está quase 20 anos aí de trabalho nas empresas da família. Um regime de austeridade, né? Você comentou mais cedo que você jogava futebol. Em que período que você jogava futebol aí? Você estudava, você trabalhava, jogava futebol? Eu jogava futebol normalmente à noite, né? A gente tinha... Eu estudava de manhã, então eu estudava lá em Patinga. as aulas, elas começam mais ou menos de acordo com o turno dos operários, né? Patinga é uma cidade operária, ela foi fundada em função da Uzi Minas, e aí tudo que se tinha de hospital, colégios, etc., girava em torno da Uzi Minas. Então, as nossas aulas começavam, se não me engano, eram 7h15 da manhã, começava a aula e acabava meio-dia, alguma coisa por aí, ia para casa, almoçava, duas horas eu estava na loja de móveis com a minha mãe, voltava umas 6, 6 horas para casa, aí eu ia jogar bola, ia fazer curso de inglês, então eu treinava à noite, eu treinava à noite, futebol sempre foi uma paixão para mim, sou cruzeirense roxo, sofri bastante nos últimos anos, tem sido difícil para a gente, mas acho que agora as coisas estão se acertando, a gente não fala muito sobre isso aqui, mas, né, sobre futebol em si, mas, quero um pouquinho a sua opinião, eu sei que pode ser polêmica, mas, o que você achou aí da, da aquisição e das, do novo cruzeiro? agora vai, né, o Ronaldo que ele propôs, o cruzeirense em si, ele está muito otimista, né, a gente está, e eu estou bastante otimista com, com esse novo cruzeiro, o Cruzeiro SA, né, o Ronaldo, ele ainda não oficialmente comprou o cruzeiro, ele precisa, ele precisa assinar, ele está no, no, é, ele está no, no, no período de, de avaliação, dos 90 dias que ele tem para, para firmar o negócio, eu acho que ele vai firmar, de achismo mesmo, né, é, e estou esperançoso que, que o cruzeiro vai, vai voltar a, a ter as grandes conquistas que o cruzeiro sempre teve, né, então, a gestão, a gestão do, do Sérgio, que ainda é o presidente do, do clube, né, ele, eles trabalharam bastante para, para que a SAF do futebol, ela, ela saísse, então, acho que, que isso se deve em grande parte ao trabalho do, do Sérgio, da equipe dele, que, que aprovou, ele, ele não aprovou, mas ele lutou para que isso fosse aprovado no Senado, na Câmara, e depois sancionado pelo, pelo presidente, né, e buscou um investidor, um investidor para o cruzeiro, que, que, acabou sendo o Ronaldo, formado no cruzeiro, agora ele volta para o cruzeiro, com, com essa missão de, de, de devolver o cruzeiro ao patamar que ele, que ele merece estar, então, eu estou, estou bastante, bastante empolgado aí, com, com o time esse ano, acho, acho que a gente volta, para, para a Série A, de onde, não deveríamos ter saído, é importante, eu acho que, a gente teve um episódio, que foi do Bruno Pina, eu não lembro agora o número, que ele, ele, fez o episódio, o filho dele, ainda estava no forninho, ele, que ele comentou, que o episódio ia sair, depois que o filho dele nascesse, e realmente, foi o que aconteceu, foi um dia depois, mas se foi, e o episódio vai sair, antes que o, depois que o Ronaldo, o Ronaldo assine, então, depois a gente volta, a falar sobre isso. Ah, bom, eu achei que você ia falar, que o episódio ia sair depois, e o cruzeiro voltasse para a Série A, e talvez seria só 2025, né? Não, não brinco não. Não sei como vai ser, mas no mínimo, no mínimo ano que vem, né? Eu já estava até olhando, se ia ter, ia ter Mundial de Clubs, ano que vem, porque eu acho que o Cruzeiro, vai levar a Copa do Brasil, esse ano, um monte de gente, um monte de time, já saiu fora, na primeira rodada. Esse é o otimista, Esse é o otimista, esse é o otimista, mal informado. Você já comprou passagem, né? É, eu estava olhando. Mas a história do Bruno, eu também tenho a história da Diana, a Diana nasceu, a Diana é minha filha, ela está hoje com um ano e seis, ela nasceu em outubro de 2020, né? E ela nasceu um pouco antes do Filipão chegar ao Cruzeiro, se não me engano, um jogo antes do Filipão chegar ao Cruzeiro, a Diana nasceu. E aí, o primeiro presente que ela ganhou, obviamente, foi um raposão, que fica tomando conta do quarto dela. Eu até brinco que a Diana, ela vai poder escolher de tudo na vida dela, orientação sexual, orientação política, orientação religiosa, mas o time de futebol, ela não vai ter opção, não. E depois que ela nasceu, o Cruzeiro ficou, se não me engano, onze rodadas sem perder. Ela que salvou o Cruzeiro, o Cruzeiro naquela época estava brigando contra o rebaixamento, no dia que ela nasceu, era Cruzeiro e operário, se não me engano, o Cruzeiro ganhou lá no Paraná, e a partir dali, ele deu uma subidinha, escapou do rebaixamento, para a Série C, que seria trágico, e a gente até sonhou com acesso à primeira divisão, mas não rolou. Ela tem duas opções, não gostar de futebol, e não assistir nunca na vida dela, ou torcer para o Cruzeiro, só essas, duas opções. Se ela gostar de vôlei, ela pode torcer para o Cruzeiro também. Entendi. Acho que ela não tem muita primeira. Qualquer esporte ela gostar, é proibido que seja preto e branco. Proibido, não, proibido. A canoagem e o Cruzeiro, acho que não tem equipe, o Cruzeiro tem que ter de vôlei, ela vai ter que achar um jeito, ela vai ter que achar um atleta, vai ter que torcer para o Cruzeiro. Não, ela vai torcer um tipo de críquete. Mas ela gosta do Cruzeiro. Aprender a gostar. Ela gosta, eu fui, na estreia do Campeonato Mineiro, eu fui a BH, ver o Cruzeiro, e aí eu estava fazendo um FaceTime com ela, e ela falou, Diana, o pai já está voltando para casa, o pai viu o Raposão hoje, aí ela fica, ele diz, é, mostrando o Raposão para a Camila, para a minha esposa, então, ela vai ser Cruzeirense fanática. Jogando sujo, né, você cria o vínculo emocional com o bichinho, com o Raposão, e aí aos poucos você vai explicando que é um time de futebol, e aí ela, aí você vai criar esse vínculo impossível, de dizer, pô, filha, mas é o Raposão que cuidou de você, desde que você era pequenininho. É o Raposão, você vai decepcionar ele. Já te agradei o discurso. Tática, tática, tática sórdidas dos pais para obrigar os filhos torcerem para o seu próprio time. Já tem o discurso. O Ica, como que você, como que, você falou que teu pai, né, que montou, é, a empresa que hoje você, que vocês expandiram, vocês estão se transformando, é, bastante, né, desde que ele montou. Como é que foi isso? Como veio a ideia dele de montar? como, como foi a sua entrada? como foi a internacionalização? Por sinal, eu lia, o meu pai, oi? Eu lia a biografia do seu pai no site, não, então eu lia a biografia do seu pai no site, me identifiquei com ele, viu? Eu também militei na Uni, essas coisas, tudo errado que a gente fez, entendeu? A diferença foi rápida. Meu pai, meu pai, meu pai é dessa, dessa turma, meu pai, ele, ele, sempre teve um viés voltado mais para o, para o social, de, de fazer o, o que é justo, ter o, o bem comum, como, como aquilo a ser, a ser buscado, né, e até por isso, ele, ele teve a oportunidade de, de fazer dois estágios na Alemanha, na época que ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Patinga, e na Alemanha ele viu um, um modelo, a, que o sindicato alemão fazia, e que a igreja católica alemã também tinha, de, de assistencialismo, né, e trouxe para o Brasil, ele, ele, ele ficou como presidente do sindicato de 95 até 2001, 2001 ele saiu por lei, ele tinha ainda um ano de, de estabilidade, né, na prática, aos meninos não cumpriu essa lei, mandou ele embora, e, e aí ele tinha três opções, a seguir na vida dele, a primeira era continuar no ramo de loja de imóveis, então ele montou mais uma loja de imóveis em Patinga, a segunda, a, foi pegar aquele modelo que ele viu na Alemanha, trazer para o Brasil, e, e tentar fazer a, aquilo acontecer, que foi a clínica de todos, foi fundada em 2001, aí o terceiro é aquilo que é popular ali para quem é do leste de Minas, ter um dinheirinho guardado no colchão, e se nada der certo, emigrar para os Estados Unidos para, para tentar ganhar a vida, né, financeiramente nos Estados Unidos. Então, ele, ele começou, a gente começou em 2001, né, na época ele começou, assim que ele saiu das minas do sindicato, ele rabiscava, ficava escrevendo, ficava o dia inteiro escrevendo, montando um plano de negócio, e conversando com, com os amigos, sobre o que achava e tal, montou, primeiro ali em Patinga, então, o meu pai, é a cabeça do negócio, a minha mãe era o coração, minha mãe ia para, para a rua, para, para vender, a clínica de todos para, para os clientes, né, e o Tales, que é o meu irmão mais velho, ele é o primeiro funcionário da, da clínica de todos, ele estava, o Tales estava no segundo ano, se não me engano, do ensino médio na época, então, ele, ele também trabalhava, é, lá na clínica de todos, lá em casa, todo mundo, todo mundo passou pela, pela clínica de todos, ou pelo cartão de todos, né, é, eu também, então, na, depois que eu desisti de jogar bola, falei, não, não vou jogar bola, vou, vou estudar, é, eu comecei a, a trabalhar também na, na clínica de todos, eu até brinco que, eu sou o, o maior digitador de, de fichas, de cadastrais, de todos os tempos, da, do cartão de todos, qual que era a sua mãe? E o Aquiles brinco, e o Aquiles brinco, o Aquiles é meu, meu irmão mais, mais, mais no ouvido, ele fala que ele é o melhor, digitador, de, de cadastro do cartão de todos, né, a gente competia, porque ele fala, não, o Ícaro digitava muito, porque o Ícaro, não colocava o CNPJ, não colocava, o CNPJ, não colocava as informações, por isso que ele conseguia digitar muito, é, eu conseguia, eu conseguia digitar, quase que um cadastro por minuto, né, naquela época, meu pai também, ele pagava, pagava 25 centavos, por cadastro, que eu, que eu fizesse, então, tinha, quarta-feira, eu saía do inglês, pegava a bike, ia para, para, então, clínica de todos, e, ficava ali, três horas, digitando, saia com quase, 300 contratos cadastrados, o que me rendia, um dinheiro bom, bem, bem maior, do que a mesada, que eu me dava. em 15 minutos ali, em uma sentadinha, você tirava a mesada, já. É, quase isso, né, quase. E ele ganhava um hambúrguer. Ganhava um hambúrguer. Vai ser legal, cara. A janta era um hambúrguer. Porque, de alguma maneira, porque é muito comum, tem, dependendo da maturidade do negócio, vamos dizer assim, os filhos acabam entrando já com uma coisa mais evoluída. E aí, é um papel um pouco diferente, né, da, você começou junto, né, enfim, seu pai, vamos dizer assim, é o idealizador, mas você está ali no, cortando o mato ali, desde que mato era mato, né, acho que dá uma visão de empreendedorismo espetacular, né. Né, nós somos três irmãos, né, são três homens, Tales, Ícaro e Aquiles, eu acho que, se você perguntasse, no início da carreira, de qualquer um dos três, você pensa em trabalhar no cartão de todos, os três iam responder, não, não quero trabalhar no cartão de todos, mas a coisa, ela vai andando, vai seguindo um caminho, um fluxo natural, e isso acaba, na hora que você vê, você já está dentro da empresa, já está desempenhando algumas funções, né, então foi, foi assim com o Tales, o Tales, ele é dois anos mais, mais velho do que eu, ele também fez, eu fiz a MBA executiva em finanças, no INSPER, assim que eu terminei a faculdade, aí o Tales também, só que ele fez o MBA executivo, no INSPER, sem ser com foco em finanças, e logo que ele terminou, o MBA teve proposta para trabalhar fora, aquela época a gente já tinha estruturado a franquia aqui de Ribeirão Preto, da clínica de todos, foi em 2007, a gente começou, mas ele recebeu uma oportunidade para trabalhar fora, e aí conversou com o meu pai, falou, papai, estou com essa proposta aqui, tal, o que você acha? por que você, ao invés de fazer isso na empresa X, por que você não vem fazer isso aqui dentro de casa? A gente também está precisando, então ele entrou, e eu também, dois anos depois, me informei, já entrei, e aqui estou hoje, há 10 anos, tirando a parte de digitador de fichas, 10 anos de dedicação total, ao cartão de todos, o Aquiles também, o Aquiles, ele é formado em Direito, eu e o Itália, a gente fez Economia, aqui na USP, o Aquiles, acho que ele não aguentou, ele namorava, então ele, ele fez, prestou o vestibular para a USP, e prestou o vestibular na UFMG, mas como a namorada dele passou, lá em BH, eu acho que ele deu uma sabotadinha no vestibular na FUVEST, para passar a UFMG, e fazer o FMG, ele também está com a gente, hoje o Aquiles, ele é vice-presidente administrativo, e financeiro do grupo, todos os empreendimentos, que é a empresa mãe, e eu fico mais na parte, eu ia perguntar isso, como que vocês estão estruturados? Hoje, então, o Tales, ele é, todo mundo é vice-presidente global, é uma nomenclatura que, eu faria para todo mundo, mas, dentro das áreas, o Tales, ele cuida da parte, da parte de operações, a marketing, e da Mais Todos, que é uma das outras unidades de negócio que a gente tem, que é mais voltado para a parte de banking, a crédito, é uma empresa que está crescendo bastante, eu fico com a parte de internacionalização, então, a expansão internacional está comigo, e o Amor Saúde, que é outra unidade de negócio, então, são as clínicas, onde são realizados os atendimentos, hoje, eu sou o CEO do Amor Saúde, e vice-presidente internacional do Cartão de Todos, e o Aquiles, ele é vice-presidente, eu falei, administrativo e financeiro, mas de TI também, ele assumiu a parte de TI, em março do ano passado, então, em março do ano passado, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade, eu fiquei um tempinho com a TI embaixo do meu guarda-chuva, não, preciso dar uma desacelerada, e aí o Aquiles, ele gentilmente se ofereceu a assumir a parte de TI, e ele também fica à frente da Refuturiza, que é o nosso braço educacional do grupo, então, é uma plataforma EAD, agora a gente está partindo para um modelo presencial também, mas a EAD, que tem cursos livres, cursos preparatórios para a Enem, tem uma pegada educacional e de entregabilidade, que tenta vincar esses dois gaps que a gente tem na economia brasileira como um todo. Você falou de internacionalização, que acho que é um assunto interessante, porque poucas empresas de saúde do Brasil, mesmo da América Latina, poucas conseguem sair do escopo local, porque, de alguma maneira, a regulação, os sistemas de saúde são diferentes, apesar de compartilharem os mesmos problemas, então, como é que foi essa ideia de internacionalizar de maneira... Uma coisa é você falar que vai internacionalizar, aspirações de internacionalização, outra coisa é que vocês estão fazendo, vocês definitivamente estão andando com isso. Como é que foi a ideia e o que você vê de desafio, como é que é sair da sua zona de conhecimento para ir para outros lugares que são muito diferentes? Então, bacana, André. A internacionalização, ela já estava prevista no nosso roadmap, ela estava prevista para se iniciar em 2020, 2021, mas o meu pai resolveu viajar para a Colômbia de férias, e aí ele conheceu algumas pessoas lá e viu, pô, o problema que a gente tem aqui na Colômbia é basicamente o mesmo problema que a gente tem no Brasil. A gente tem um modelo super bem desenhado, mas que não tem capacidade de atender a todos. A Colômbia é até um pouquinho diferente do Brasil nesse sentido, porque aqui a gente tem a figura do SUS, lá não tem, lá cada empregado paga o seu... que isso é direcionado para a EPS, que são as empresas que prestam ou deveriam prestar esse serviço, e você tem a IPS, que seria o similar para a gente, tudo que é uma clínica. Então, é onde, de fato, acontecem os atendimentos. Só voltando um pouquinho, a internacionalização está nas clínicas, não está nas outras BUs? Está no cartão de todos, né? É que o modelo aqui do Brasil, a gente precisa ter uma empresa chamada... Então, deixa eu dar alguns passos atrás. A gente começou... Então, volta. Porque agora deu tilt aqui. Deu tela azul. E eu estou misturando os nomes aqui. A gente começou em 2001 como clínica de todos, e a gente caminhou como clínica de todos até 2008. Em 2008, a INS bateu a nossa porta e falou, ó, o modelo que vocês estão praticando de cobrar uma mensalidade e prestar o serviço sobre o mesmo CNPJ, isso é plano de saúde, né? Ou vocês decidem, sim, a clínica de todos é um plano de saúde, ou vocês optam por ser outra coisa. E aí a gente optou por ser a outra coisa, no caso, um cartão de descontos, né? Então, em 2008, o nome clínica de todos, ele foi enterrado, e a gente fez a cisão das empresas, né? Então, a Amor Saúde e Cartão de Todos, eles são gêmeos siameses que foram separados por uma questão regulatória aqui do Brasil. Então, o Cartão de Todos é a empresa que faz a gestão da carteira de clientes e tem outros benefícios, além de saúde, tem educação, lazer. Agora a gente está trabalhando, atacando as sete principais áreas de consumo da família brasileira. Então, temos convênios com a RD, né? Com o grupo Raio Drogazil, com a Ultragaz, a Telefonia, e a gente vai seguir por esse caminho. E do outro lado, você tem as clínicas em que são realizados os atendimentos médicos e odontológicos, né? A gente trabalha com atendimentos primários. Então, em 2008, quando a gente enterrou o nome clínica de todos, cada clínica, ela adotou um nome que bem entendesse. Então, tinha a nossa clínica, clínica de independência, SEMA, e etc. Isso foi até o surgimento do Amor Saúde em 2016. Eu passei um... Eu falei, eu moro mais tempo em Ribeirão Preto do que em qualquer outra cidade, mas eu passei três anos da minha vida morando em São Paulo. Eu morei de 2013 a 2016 em São Paulo. E foi justamente a época em que as clínicas populares estavam... O mercado de clínicas populares estava fervendo, né? Estava igual paleteria mexicana. Em toda esquina, se encontrava... Food truck, né? Encontrava uma. É. Então, observando aquilo, a gente falou, não, beleza. Isso que as clínicas estão fazendo, a gente já faz. talvez não de uma maneira tão organizada em níveis de processo e não com uma roupagem tão bonita, né? Mas é basicamente o que a gente faz e com preços mais acessíveis. Porque a gente sempre trabalha com classe C e D. Então, essa é uma galera que precisa, de fato, eles são muito sensíveis ao preço, né? Então, você precisa criar a acessibilidade de estar presente quando eles precisam, mas também financeiramente, né? Não adianta eu falar que eu sou uma clínica popular, mas eu cobro cento e tantos reais em uma consulta que eu não vou atingir o público que eu quero, que no caso é a classe C e D. Então, o Amor Saúde, ele surgiu ali em 2016 para unificar todas essas clínicas que a gente já tinha no grupo e todas as novas clínicas, elas já nasceriam com a marca Amor Saúde. Então, hoje são cerca de 350 unidades que a gente tem no Brasil de clínicas, tá? Se a gente olha a unidades do cartão de todos, esse número é um pouco menor, cerca de 338, se não me engano, porque tem franquias que a gente consegue colocar mais de uma mais de uma clínica e a gente está caminhando para isso, né? Para estar mais presente do consumidor no raio que ele precisa. Ele não precisa se deslocar tanto para ser atendido, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem feito no Amor Saúde. A gente tem uma meta muito ousada de chegar ao final do ano aí com mil unidades clínicas. A gente presta atendimento em medicina, odontologia, alguns exames a gente consegue fazer dentro das unidades, procedimentos de baixa complexidade, mas geralmente é a atenção primária, né? Que a gente faz e agora a gente está evoluindo para a parte de cirurgias, mas através de convênios, né? Fechamos convênios com alguns hospitais para encaminhar os pacientes que precisarem de cirurgia e aí a gente fecha o ecossistema ou o tratamento do paciente como um todo, né? Porque sem ele é de começo ao fim, né? Exatamente, exatamente. Colômbia e Chile já é um pouquinho diferente, né? Na Colômbia e no Chile você pode ter isso sobre o mesmo guarda-chuva, né? Então, quando a gente começou a internacionalização da Colômbia, em 2017, a gente só exportou, traduziu o nome, né? Aqui é cartão de todos, vamos levar para lá como tarreta de todos. E aí ninguém entendia que diabos era uma tarreta de todos. Não é porque não é o usual deles, né? A gente falou, vamos mudar o nome, vamos colocar IPS de todos, que aí eles vão entender o que a gente se propõe a fazer. Então, hoje, na Colômbia, nós somos IPS de todos, né? E somos verdinhos, igual o cartão de todos é verdinho aqui no Brasil. E na Colômbia, pode ser tudo, você pode ter farmácia, pode ser ótica dentro das clínicas, é tudo liberado. Nós apanhamos bastante de 2017 até 2020, então todo o país que a gente entra, a gente faz uma unidade experimental, unidade piloto, para ver de fato como as coisas funcionam, não é simplesmente exportar o que dá certo aqui no Brasil, chegar lá e achar que vai ser tudo igual. Então, a gente precisa passar por esse período aí de aprendizagem. E aí, sim, na Colômbia, a gente apanhou bastante, sobretudo, pela parte de arrecadação. O mercado financeiro da Colômbia, ele não é tão desenvolvido quanto o Brasil. Ele é mais ou menos o Brasil de 10 anos atrás, alguma coisa assim. Ele está diminuindo esse gap com o Brasil, mas ele ainda está muito atrás. Então, se a gente pegar o Brasil de 2012, a gente não tinha a quantidade significativa de clientes que eram bancarizados, que tinham cartão de crédito. Então, você tinha muitas cobranças mais manuais, boletos bancários, que é uma coisa que se utilizou muito aqui no Brasil, ou cobranças através de concessionárias de energia, que é um modelo que a gente pratica também, distribuidor de energia, perdão, que a gente pratica também. E na Colômbia, então, 2017, a gente entrou sem a distribuidora de energia. falou, não, não, vamos tentar rodar aqui com o cartão de crédito, com débito e com o baloto, que é o que eles mais utilizam lá na Colômbia para fazer pagamentos, que seria similar às lotéricas nossas aqui nela. Você vai numa rede credenciada e fornece o seu código de usuário, o código da empresa, e ele já traz ali quais são as faturas que você tem que pagar. E aí não deu certo. A gente não estava conseguindo receber, precisava ter uma estrutura de back office muito grande para fazer isso dar certo, até que a gente conseguiu, teve sucesso a negociação com a Enel. A Enel tem algumas distribuidoras espalhadas no mundo inteiro, e uma delas está na região de Bogotá, que é a Codência. Então, a região de Bogotá é da Enel, da Energia. E a gente fez, então, o convênio com a Codência e aí sim a coisa começou a ganhar atração na Colômbia até chegar a fevereiro de 2020. A gente falou, não, agora nós estamos prontos para fazer a circular de franquisa na Colômbia. Então, a gente fez... E uma pergunta sobre a Colômbia. Uma pergunta sobre a Colômbia. Porque a Colômbia, né, é tipo um sistema público, ele é financiado publicamente, operacionalizado privadamente pelas essas EPSs, né? E aí você pode escolher entre o... É tipo como se fosse um SUS, para quem não conhece o sistema da Colômbia, para a gente não ficar falando só entre você, né? É como se fosse um SUS financiado, financiando os planos de saúde, e aí se você quiser só usar o SUS, você está no regime subsidiado, e se você quiser pagar um pouco a mais pelo seu empregador, você vai precisar de um contributivo, que é tipo o privado do Brasil. Mas, de uma maneira geral, todo mundo acaba sendo coberto pelas essas EPSs, pela, sei lá, Super Salud, Surra, etc. Tem o mesmo gap de... Por exemplo, porque você acaba pegando o mercado out of pocket, né? O cara que, no Brasil, a clínica, a pessoa que não tem plano, ou que está no SUS, que é uma consulta. Lá, como o EPS funciona da mesma maneira, totalmente out of pocket, ou você já fica mais no meio termo, trabalhando com a EPS, para receber um pedaço de reembolso, e o cara paga o outro pedaço? É o mesmo modelo de negócio que você tem no Brasil, ou você acaba se adaptando para como funciona lá, assim? Não, é o modelo similar ao modelo brasileiro, André. Apesar de as pessoas na Colombo serem 100% cobertas, pelas EPSs, na prática, isso não funciona. Então, o paciente, quando ele quer um atendimento, ele vai lá na EPS, pede o atendimento, e fala, ah, beleza, seu atendimento vai ser para daqui seis meses. E aí, ele prefere ir para uma EPS, que seria o similar à clínica para a gente aqui no Brasil, e pagar do bolso dele, para ter uma agilidade na consulta. Então, é nesse gap que a gente está, similar ao Brasil. No Brasil, também, a gente tem um sistema único de saúde muito bem desenhado, e que funciona muito bem. A gente até viu a importância dele agora no período da pandemia. Ele funciona muito bem para algumas coisas, mas ele não consegue atender a demanda da população, toda a demanda da população. Acho que a capacidade instalada do SUS, eu já vi alguns números aí, que ela é tipo um quarto do que deveria ser, para dar conta, de fato, de atender todo mundo aqui no Brasil. Então, o nosso modelo... Exato. O nosso modelo na Colômbia, ele é muito parecido com o aqui do Brasil. E aí, retomando, a gente fez a circular de franquias em fevereiro de 2020. Então, estamos ali as 14 franquias da região de Bogotá em que faríamos a expansão. Em março, chegou o coronavírus e aí, atrapalhou o legal. Tudo que seria inaugurado em 2020 foi inaugurado no segundo semestre do ano passado. Então, hoje, a gente está presente na região de Bogotá, que é onde a gente quer se solidificar ali na Colômbia, para depois fazer a expansão para as outras áreas do país. E até porque tem esse problema do modelo de arrecadação que eu comentei na Colômbia. Então, ainda não está presente em todo o território colombiano. E tem esse atraso no sistema de cobranças da Colômbia que também não nos permite fazer a expansão de uma maneira tão rápida. Ela precisa ser muito bem planejada. Então, a gente tem uma piada na Colômbia. Dá para montar 51 unidades na Colômbia. Aí, quando eu digo unidades, falando de franquias, o modelo que a gente opera, e não necessariamente unidades físicas. Unidades, aqui como no Brasil, a gente entende que dá para capilarizar melhor os atendimentos e distribuir dentro de uma região mais IPS ou mais clínicas para atendimentos. E também, em 2020, foi quando a gente começou a trabalhar no Chile. Então, quando a gente conversou com a Enel e a Enel falou, não, beleza, vamos fechar o contrato aqui para a Colômbia e vamos tornar o cartão de todos parceiro preferencial da Enel para que a gente possa fazer expansão para os demais países também. Então, um desses países era o Chile. E a gente estudou, então, o mercado chileno. o mercado chileno, como eu disse, lá pode-se fazer a cobrança da mensalidade e prestar o serviço no mesmo CNPJ. Então, resgatamos o nome clínica de todos, nós desenterramos ele para o Chile, porque lá a clínica é clínica, clínica não é IPS, então fica fácil do cliente entender. só que aí teve todos os atrasos da pandemia, a operação não começou de fato a rodar no Chile, ela começa, no final desse mês, a gente começa a rodar a operação em Maipo, que fica na região metropolitana de Bogotá. E em 2022, ele serve para a gente finalizar os estudos que nós temos de algumas outras áreas e começar, de fato, a internacionalização da empresa para essas outras áreas. Então, a gente tem no nosso radar Peru, México, América Central, e aí a América Central, a gente junta, você tem basicamente Panamá, Costa Rica, e os outros são muito pequenos, e alguns outros mercados um pouco mais longe, seria Portugal, Espanha, Itália, dá para, a gente já viu que dá para entrar também, então a gente pretende entrar um pezinho em cada um desses mercados e o próprio Estados Unidos, que também é um supermercado, no sentido de ser muito grande, que dá para a gente entrar. Como foi a aceitação da Colômbia? Como é que o pessoal viu a... viu vocês, viu esse modelo de negócio? O Manu, como eu falei no começo, o pessoal não entendia, porque a gente chegou como tarreta de todos, e aí você tem... Que porcaria é. Ninguém entendia o que é esse tal de tarreta de todos. E você tem também uma outra coisa, que é a tal da desconfiança, por mais que, beleza, mudamos de tarreta para IPS de todos, para que o pessoal possa entender o que a gente se propõe a fazer, mas fica todo mundo... Pô, será que realmente isso é verdade? Está muito barato para ser verdade. Está muito bom para ser verdade, né? É, a gente teve que... Tem que romper esse ponto. A gente tem até na história do cartão de todos, são três pontos que a gente tem bem fixados, né? O primeiro é o ponto inercial, que é quando a gente rompe justamente essa desconfiança, e aí o negócio começa a ganhar atração naquelas praças que a gente atende. O segundo, que é o ponto de equilíbrio, que é o break-even, nada mais que o break-even, você não precisa mais aportar dinheiro na operação, ela se paga... Ela se paga por si só, e o terceiro seria o ponto de maturidade, que aí a operação já está em velocidade de cruzeiro, já está quase que num oceano azul, né? É, é um oceano azul. Então, o passo que a gente está agora daqui da Colômbia é, beleza, rompemos o ponto inercial, até porque as outras franquias, as outras franquias, com exceção de Suba, que foi a experimental, elas abriram as portas tem menos de seis meses, né? Todas abriram no segundo semestre de 2021, e elas estão chegando agora no ponto de equilíbrio, né? Chegando no ponto de equilíbrio e aí a gente começa a ganhar atração. O colombiano, as pessoas de Bogotá, na verdade, não posso falar os colombianos, porque a gente não está presente na Colômbia inteira, igual aqui no Brasil. Mas eles estão sendo, eles são muito, muito receptivos, aos brasileiros, a essas novas inovações, modelos de negócios novos que chegam lá. Então, o próprio governo colombiano, ele tem algumas iniciativas para que se monte em empresas no país e aí você tem uma graduação de impostos até chegar com esse, sei lá, cinco anos, você já deveria ter atingido a maturidade, né? Então, já dá para você pagar aí a carga tributária cheia, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você abriu, você já começa a pagar. Então, lá você tem, para a saúde, você tem esses benefícios e o povo, ele foi muito receptivo. Então, está começando a entender melhor o nosso modelo de negócios e a utilizar mais as nossas clínicas lá na Colômbia. E a Colômbia é um mercado, é legal ouvir isso, é um mercado muito dinâmico, né? Eles reformaram, até reformaram a saúde recentemente, na tal da estatutária lá, né? E uma curiosidade que eu tenho, assim, de alguma maneira, até pelo que você falou do nome da tarjeta de todos, é... definitivamente, vocês levaram um modelo de negócio diferente para a Colômbia, que ela é muito compartimentalizada, né? O sistema é muito... CNPJ lá, né? Tem a IPS, tem a IPS, o out of pocket não era tão organizado, vocês trouxeram uma coisa diferente. Hoje, vocês têm competidores colombianos, assim, que começam a replicar o modelo, ou mesmo outras empresas brasileiras que vão, ou vocês sentem que vocês estão literalmente sendo first movers, assim? Não, na Colômbia ainda não, André, na Colômbia a gente realmente está como first movers aí. você tinha uma desconfiança por parte das pessoas físicas, né? E você tem de outro lado as pessoas jurídicas querendo barrar a entrada desse modelo na Colômbia, mas hoje eles já até veem um contrato, deixa esse pessoal entrar aqui, que vai ser bom para mim, só vai continuar pagando, vai pagar a IPS do mesmo jeito, porque é obrigatório, né? E eu consigo às vezes até até melhorar o meu atendimento se fizer eventualmente um convênio com a IPS de todos, mas não é o caminho que a gente pretende seguir, né? E é um mercado concentrado lá, né? É concentrado, o Brasil tem, sei lá, 800 planos, lá tem 35, você pega as três grandes lá, Sanitas, Surra, Super Salud e, claro, e mais uma, já faz quase metade de tudo, né? Então você vai e chegou, os três caras lá, você chegou, então, já tinha quase 80%, foi difícil essa entrada, assim, quase, quase, essa barreira para entrar, você sentiu um pouco com aquele, opa, peraí, não, ela foi, mas ela não foi tão difícil quanto aqui no Brasil, eu acho que até por já estarmos um pouco calejados, né? Quando a gente iniciou a operação na Colômbia, já tinha 16 anos de operação no Brasil, então, a gente já, já conseguia prever que isso iria acontecer e como reagir caso isso ocorresse, né? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem muito mais resistências ao nosso modelo de negócio do que na Colômbia. Talvez porque aqui no Brasil a gente já esteja muito grande, né? Lá na Colômbia a gente ainda é pequenininho, então, enquanto está pequenininho, está ok, eles nos olham, mas não é algo que incomoda. Talvez quando ficar grande demais aí passe a incomodar mais também. E no Chile, como é que está sendo essa... Você falou que ainda não implantou, mas como é que está sendo a experiência prévia? Lá é pior, né? Lá tem oito ISAPRES só. Oi? Lá tem oito ISAPRES, sei lá, três caras vão chegar, não, vai entrar aqui não, cara. Está sentindo essa receptividade lá? Não, até que no Chile, não. O Chile a gente teve... A gente tem uma pessoa responsável pela implantação, né? Das unidades internacionais, que é o Severino, ele que fez a operação da Colômbia e ele voltou antes de ontem lá do Chile e teve uma conversa com comércio, com dentistas, com alguns profissionais, estão todos muito receptivos por ser um modelo diferente do que se opera lá. Então, os profissionais estão muito receptivos. Os demais players, a gente ainda não teve nenhum incômodo deles, né? O que a gente teve de incômodo é que o Chile, ele está passando por uma transformação social violenta, assim, né? Então, eles até há pouco tempo, eles celebraram três anos das manifestações, né? E aí, para celebrar os três anos das manifestações, eles voltaram às ruas e promoveram o quebra-quebra novamente, né? E a gente foi atingido também por isso, a nossa unidade lá em Maipo, ela foi atingida e aí atrasou um pouco a nossa inauguração. Mas estamos esperançosos, estamos esperançosos que o modelo lá vai ser muito bem aceito também pelos chinenos. De pesquisas, de mercado, nos apontam que a gente vai ter sucesso. Vocês foram atingir, a unidade foi atingida, mas vocês estão bem, ninguém se machucou, ninguém aconteceu. Eu acho que lá é muito... Até porque vocês estavam aqui. São Paulo, o brasileiro não podia entrar lá, é? É, até porque vocês estavam aqui. Eu imagino que seja um pouco mais receptivo, é um mercado out of pocket bem mais envolvido. O Chile tem farmácia para tudo que é lado, é surreal, cada skinner... O Brasil tem uma farmácia para padaria, é uma farmácia para padaria, é muito doido. O Chile não está acostumado a pagar o bolso, não. Sim, ele é um pouco mais parecido com o mercado brasileiro do que o mercado colombiano. A questão da saúde lá é muito mais parecida. Cara, muito bom. Bom, já está se aproximando aqui... Eu vou ver as anotações aqui depois para a gente conversar. Para a nossa finaleira aqui, aí tem essa pergunta final que era surpresa, né? Que a gente falou no começo. não é a porta dos desesperados do... Oi? Não, na verdade vai ser... Sérgio Malandro. Não, na verdade vai ser igual aquele do... Do fone. Sim, não. Do fone. Você troca o seu carro na modeladeira. Você troca o seu carro por um... Você troca o seu carro de CEO? Você troca o seu carro de CEO? Por um digitador de fichas novamente? Depende. a pressão é bem menor. Depende. Qual o momento? Depende o que o novo CEO colocou de pressão, né? Que é até então da 15 centavos ou não? Ficha. 25, 25. 25, 25. 25, 25 centavos. Pois então, você contou um pouco da sua história e tal, que é, cara, muito legal, principalmente que você começou do zero junto com o negócio, né? Mas a gente sempre pergunta no final, né? O que é pra frente? Então, você falou um pouco de quem era você, assim, mas, assim, quem será você lá no futuro? Sabe? Quem é o... Vixe. Aquela pergunta é que você... Você comentou, né? Que trabalhou na... na empresa, né? Desde sempre, não teve experiências... Mas sempre tem essas perguntas na entrevista. Quem é você daqui? cinco anos? Quem é o Ícaro daqui a cinco anos? O Ícaro vai ser um quarentão daqui a cinco anos. Vou chegar aos 40 anos. Acho que essa é a única certeza que eu tenho. Não, não. Apesar de parecer, é porque eu rodei muito estrada de chão de almoço, por isso que aparente ser mais velho, né? É nada. Mas a... A única... A única certeza que eu tenho é que, assim, eu vou ter 40 anos. O que eu vou fazer? Onde eu vou estar? Eu realmente não sei porque a gente passa... A gente passa por... Eu acho que o mercado como um todo, ele está passando por transformações cada vez mais rápidas, né? Então, há cinco anos atrás o amor-saúde não existia. Hoje o amor-saúde existe e tem 350 unidades. Talvez daqui a dois anos, como eu falei, a gente tem um plano de internacionalização. Se o plano de internacionalização der certo, a gente está presente na América Latina, na Unamérica como um todo, com o pé na Europa. O meu pai, além de ser o fundador do Cartão de Todos, ele também escreveu um livro chamado Administração Solidária, que é algo que a gente tem bem enraizado em nós. E uma das frases que eu mais gosto da Administração Solidária é que ele fala que... Pegando o exemplo aí dos dinossauros, né? A quem sobrevive não são os mais grandes ou os mais fortes, mas aqueles que têm a maior capacidade de se adaptar. Então, acho que a gente está passando por esse processo. O mercado de saúde, e aí não me restringindo agora a clínicas populares, mas ao mercado como um todo, ele está em muita evidência, tem muita health tech bacana surgindo, tem muitos movimentos diferentes, modelos assistenciais de atendimentos diferentes surgindo, a telemedicina até dois anos atrás, praticamente, inexistia no Brasil. Hoje, ela é o Sassá Mutemo, a salvador da pátria de algumas empresas ou até mesmo do sistema público, assim. Sassá Mutemo, você desenterrou, hein, cara? Você mostrou porque está chegando no 40. Eu usei ele recentemente em uma das minhas apresentações, então está bem fresquinho na minha memória a figura do Sassá Mutemo. Eu espero chegar com meus 40 anos com muita saúde, obviamente, com dois ou três filhos, eu falava, eu queria ter três filhos, e aí a Diana nasceu, e ela nasceu na época da pandemia, então a paternidade tem sido um processo acho que um pouco mais duro do que eu imaginava que seria. Então, eu falei, Camilo, vamos talvez tentar só o segundo aqui, mas às vezes... Eu ia te perguntar isso, eu ia te perguntar isso, eu estou escutando, quer ter três? Rolou a revisão de forecast aí, né? Rolou, rolou, vamos ficar no segundo, mas às vezes ele vem, e aí você vivencia o contrário, né? Então, vamos para o terceiro, o primeiro é o mais difícil, vamos para o terceiro, agora já nos acostumamos, e eu acho que foi muito pela situação que a gente vive também, se você está em pandemia e ter um filho, não foi uma situação fácil, tanto que eu comentei com vocês, eu comecei a ter crises de ansiedade no começo do ano passado, que me fez tirar um pouquinho o pé do acelerador, é coisa demais para processar, né? O meu pai, ele é um filho de seis homens, são seis irmãos, minha mãe também são em três, duas mulheres, um homem, e eles sempre queriam ter mais do que dois filhos, veio o segundo, eles desistiram, achei que acabou por aí. Eu não sei, acho que a gente deu muito trabalho para eles. Na família do meu pai, são onze. Caraca! Nossa! Eles são em onze, e o... eu sempre confundo, eu acho que são onze, e o caçula, ele é do segundo casamento do meu avô, ele foi para ele, ele é mais novo que eu, eu tenho um tio mais novo do que eu, mais novo do que o meu irmão mais novo, inclusive. Ele foi, ele fez medicina na Rússia, fez lá em Kursk, que fica bem pertinho ali da fronteira da Ucrânia, e a gente foi para a formatura dele em 2018, ele voltou para o Brasil, está aqui no Brasil, ele voltou em 2019, 2020, conseguiu passar agora no Revalida, e está felizão, já está atendendo, e a minha mãe vem de uma família de seis também, então lá são três homens e três mulheres. Vocês têm a família grande, né? E o sonho, o sonho da minha mãe era ter uma menina, então por isso eles foram até o terceiro. Vem o Tales, depois veio o Ícaro, depois veio o Marquinhos, aí o meu pai falou, agora já deu, né? Não dá mais para ter menina. Mas veio a neta. Ela mudou, agora vem a neta, é o xodózinho dela, Diana. É a primeira neta? É doido quando eu ver a primeira neta de ambos os lados, tanto dos meus pais quanto dos pais da Camila. Então, imagina que ela é pouco mimada, né? Pouquinho só. E ela não fala papai de jeito nenhum, ela só fala vovô, titia, mamãe. Rapazão. E quem que sou eu? Rapazão. Eu sou eu, mamãe. É, rapazão é quem ela sabe quem que é. Isso aí é a punição divina por você forçar o rapazão. Mas ela vai pegar, ela vai pegar, ela vai falar papai, daqui a pouquinho você vai ver. Vai. Aí só vai chamar o papai. Ela só não pode falar galo antes de falar papai, né? Não, isso aí em casa é proibido. Chega aqui com qualquer coisa diferente do que eu penso, mas de futebol não. A gente aceita tudo, menos isso. Nem qualquer outro time. Aí não, aí já é demais pro papai. Muito bom. Muito bom, cara. Ícaro, mais uma vez, obrigada. Quando estiver no Rio, nos avise. Vem conhecer a gente, vem conhecer aqui o escritório. Se estiver em São Paulo, também avise, a gente sempre tá lá, então dá pra se encontrar pra tomar um café, cerveja, vinho, qualquer coisa. Parabéns pela filha e parabéns pelo... Por tudo que vocês estão fazendo aí, tanto aqui no Brasil, quanto Colômbia, futuramente Chile, que prospere, que seja muito maior, que vocês atinjam aí as mil unidades rapidinho. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, Manuela, André, pela oportunidade, né? Foi um espaço muito prazeroso bater esse papo com vocês, contar um pouquinho sobre a história do Cartão de Todos, a história da minha família, a minha história, quais são os nossos planos pro futuro. A gente tem uma missão muito clara, que é de levar a saúde de qualidade a um preço justo pra quem precisa. Então, aonde houver oportunidade, a gente pretende estar lá. Espero que isso se concretize. Eu já tinha falado com o Rodrigo que o convite de conhecer a FISA aí no Rio de Janeiro já está aceito. Então, a próxima vez que eu for a passagem, já comprou a passagem. A próxima vez que eu for o Rio, eu vou fazer questão de visitar vocês, tá bom? Você sabe que vocês têm a missão de levar a saúde de qualidade, preço acessível, e a gente tem a missão de levar acesso à saúde não importa se para líderes e empresas ou para as pessoas comuns. E a gente se encontra muito aí, vocês estão levando acesso a essas pessoas e a gente levando acesso através da informação. Então, parabéns. Obrigado, parabéns. Muito legal. Muito legal. Então, gente, esse foi mais um episódio do podcast Papo no Café. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook, Spotify e por aí vai. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações de novidades. Compartilhem, deixe seu comentário e sua curtida. E fiquem ligados. Toda semana temos a nossa newsletter, a Weekly by Fizz, onde a gente traz as novidades do mercado de saúde do Brasil e América Latina. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo. Tchau. 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 Tchau.